Olá, nós estamos aqui no estúdio com o Luciano Alvarenga, que é gerente nacional de negócios da Mubi Brasil. Luciano, obrigado pela sua presença. E eu começo já perguntando, assim, rapidamente me descreva a Mubi Brasil, qual é o foco dela? Bom, obrigado pela oportunidade, agradeço. A Mubi Brasil é uma empresa de suplementação animal a pasto, basicamente, voltada ao seu grande mercado hoje, bovinos de corte. E o seu veículo, para suplementar os animais, passa do farelado para um produto sólido, que é o melácio, a sua base, revolucionário no mercado nacional. Você pode explicar um pouquinho em que consiste esse produto? Sérgio, o produto é uma tecnologia americana, trabalhada há mais de 40 anos. que é líder do mercado americano. A única indústria fora dos Estados Unidos que produz somos nós. A gente tem esse direito, essa licença de trabalho. A Mubi foi criada há alguns anos atrás com a parceria de duas empresas, que é a The Hills, uma empresa holandesa, que é a majoritária do grupo, Mubi, e uma empresa chamada MBU Technology, que é essa empresa americana. A Mubi está há três anos com o produto no mercado, com uma grande questão de facilidade, de permitir com que o pecuarista tenha segurança que o produto está oferecido aos animais nos 365 dias no ano, ininterruptos. com boa facilidade de manejo, é um apelo muito interessante para as nossas condições de clima e oferta de mão de obra e disponibilidade de mão de obra, na verdade, atendendo a pecuária extensiva, basicamente. Certo. Esse produto é oferecido ao gado de uma forma diferente, não no coxo como tradicionalmente se faz. Como é que é a receptividade do produtor, do pecuarista, em relação a esse produto? Hoje nós temos a certeza que nós estamos mudando a cultura de suplementação no mercado nacional. Se nos Estados Unidos há 40 anos já se trabalha dessa maneira, por que não fazer no Brasil da mesma forma? E realmente é um desafio a mais. Mas hoje nós temos grandes referências no mercado local e mudar essa cultura é algo que acho que nos motiva um pouco mais. Por todo o seu apelo operacional que permite com que o pecuarista otimize a sua mão de obra, permitindo com que o funcionário não fique salgando coxo todos os dias, ou a cada dois, três dias ou X dias, o produto se coloca a pasto que não precisa do coxo, ou seja, você reduz inclusive o investimento em estrutura e faz com que o produto esteja ofertado ao animal todos os dias. Independente de chuva, vento, frio, seca, o produto está lá à disposição. Lógico, desde que reponda os baldes. E o produto, nós trabalhamos hoje com uma média de 25 a 30 animais por balde. E praticamente por um período de 25 também a 30 dias, dependendo da categoria animal e dependendo do desafio de pasto. Pasto ainda é tudo. A suplementação vem só simplesmente completar e otimizar o pasto e o seu desempenho e sua resposta. E como o produto tem esse apelo de ser um coxo móvel, ele facilita muito o manejo e permitindo, inclusive, que os animais, como a gente sabe, os animais ficam muito embalhadouros nas propriedades. E o produto móvel permite com que o pecuarista leve esse balde, caminhando na pastagem e permitindo que os animais vão consumir o pasto em locais onde ele não normalmente vá. E otimizando e melhorando a sua performance financeira, inclusive. Agora, fisicamente, como é que é o produto? Como é que é a composição dele e como é que ele é apresentado? Como mencionei há pouco, o produto tem a forma... Ele sai do farelado, de um sal convencional, por exemplo, de um sal branco, de um fosfato, de um calcário. Lógico, a sua composição também contempla sal, calcário, fosfato, etc. Mas o seu veículo é o melaço. O melaço passa por um processo onde se desidrata o melaço, depois incorpora-se óleo vegetal, mais os aditivos, minerais e vitaminas. E esse produto, ele sai... ele vai a uma temperatura mais alta, depois, quando ele sai... quando ele é envasado, ele já está em uma temperatura amena e ele esfria. E quando ele esfria, já dentro do balde, ele se torna sólido. E essa característica física do produto não permite que os animais tenham grandes consumos. O animal vai comer, dependendo da sua categoria, de 80, 120, 130 gramas, dependendo também da disponibilidade de pasto e seca, etc. Mas, basicamente, é isso. É um produto sólido, que é a mudança de cultura nossa, permitindo a otimização de mão de obra e mantendo um consumo homogêneo, ou constante, desculpe, um consumo constante de vitaminas, minerais e assim por diante. Certo. Ele é produzido para que categorias de animais? Hoje a gente trabalha com todas as categorias animais. Desde um cripe até animais de engorda. Certo. Inclusive, a gente tem alguns clientes que trabalham esse produto até na adaptação do confinamento. Os animais saem do MUBI, numa recria convencional com o MUBI, e esses cinco, sete dias iniciais, dentro já do curral de confinamento, permite que o animal fique mais tranquilo, o animal conhece o produto, o animal não tem refugio de coxo, e algumas propriedades nos mostram que o desempenho e ganho de peso, inclusive, no final do confinamento, é mais significativo. Agora, colocando na ponta do lápis, na hora que o pecuarista vai fazer as contas, qual é o custo-benefício desse produto em relação aos outros? A grande característica do nosso produto, o melácio é um produto energético, e nós trabalhamos basicamente flora ruminal. Quando a gente fala de nutrição de ruminante, a gente tem que estar muito preocupado e atento à flora ruminal. O produto, por sua característica energética e também proteica, ele não pode ser comparado a um sal mineral convencional. E olhando o seu investimento comparado a um sal mineral convencional, dependendo da resposta que o pecuarista necessite, sim, tem suas vantagens e desvantagens. Desvantagem, principalmente em desempenho, ganho de peso, fertilidade e assim por diante. Quando comparado a um proteinado convencional ou um proteinado de maior consumo, sem dúvida a resposta econômica é muito grande, e a resposta em desempenho, ganho de peso, entre outros, são extremamente significativos e superiores, até um proteinado convencional. E como é que está posicionado hoje esse produto no mercado brasileiro? Ele tem um crescimento? Vocês estão ampliando rede de distribuição? Como é que está isso? Hoje nós estamos... Bom, a empresa é muito jovem, a empresa... Eu brinco, nós estamos ainda nem engatinhando ainda. O mercado é muito grande, a gente está em pleno desenvolvimento. Somos hoje 14 colaboradores no campo, CLT, SMUBI, já com uma rede de representantes estruturada e alguns canais de negócio, ou lojas, ou distribuidores. O Centro-Oeste, sem dúvida, pela oferta de animais, é o nosso grande negócio, nosso grande mercado, mas também temos atuação em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, e outros estados do norte, por exemplo, como Rondônia. A gente já tem alguma penetração. Certo, e como é que está o comportamento da empresa nesse período de atuação? Ela está crescendo? Vocês têm algum dado para nos oferecer a respeito desse crescimento? Como a gente ainda está engatinhando, a empresa, a base é muito baixa e dobrar um faturamento ou um volume de um ano para o outro é muito simples, talvez. Mas a empresa do ano passado para cá, nós estamos o dobro do ano anterior em faturamento e volume. Isso permite os novos investimentos em contratações, investimentos em treinamento e capacitação da equipe, em ter alguém conosco capaz de atender a necessidade do cliente, entender a sua necessidade e dar a ele a melhor resposta econômica. Música 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 Música